Oi meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo, um vídeo de produtinhos de beleza e o que eu uso durante a noite. Eu tô sem maquiagem, eu tô sem nada, eu só hidratei, tonifiquei meu rosto, vou mostrar os produtinhos pra vocês que eu uso e eu vim de cara limpa fazer esse vídeo. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro os demaquilante que eu uso, que são dois. Eu uso esse da Lebel, que eu limpo o rosto inteiro, é um demaquilante gel, já mostrei em outros vídeos pra vocês. E tô usando esse aqui, que é da Avon, que é pra área dos olhos, que eu gosto bastante porque meus olhos é bem sensível e ele não arde nos olhos, então pra mim é ótimo, né? Esses são que eu uso sempre pra tirar maquiagem. Agora pra tonificar o meu rosto, eu tô usando esse da, essa loção tônica da Climiclis, né, Clier, que é Kim, acho que é assim, Da Avon E uso também Esse aqui da Natura Fases Esses dois E às vezes eu uso também o leite de rosas Da Vovó Que eu também adoro Mas no momento eu tô usando Mais o da Avon Agora uma vez por semana Eu uso O esfoliante Que tá acabando Esse aqui que é da Multi Action Que é máscara esfoliante facial Então eu uso uma vez por semana Eu não tenho tanto cravo Ou tantas coisas na pele E Que eu também uso Uma luvinha que eu esqueci de trazer Que eu coloco na mão Onde eu faço esfoliamento na pele sem produto Só com ela Que é muito boa mesmo E pra cravo Eu uso essa lama negra aqui Que tá até bem famosinha aqui Mas eu não vejo muito resultado nela E o outro É esse aqui também da Avon Que é uma máscara facial Removedora de cravos Agora pra lavar o rosto Eu tô usando esse sabonetinho Porque está acabando E eu tava usando O da Avon Que é em gel Que é do Maquilante em gel E ele é sabonete Então ele limpa E já tira a maquiagem Eu até encomendei outra Que ele acabou Então Eu tô usando Terminando de usar Esse restinho aqui Agora pra hidratar o rosto Eu uso esse creme Da Multi Act Que eu já falei Em vários vídeos dele Que eu adoro Tanto que ele está até Acabando Mas eu gosto muito dele Que é o que eu usei Que dá uma hidratada E não deixa a pele Tão oleosa Minha pele já é oleosa E também eu gosto muito Desse Natura Fases Que ele é aquele Que dizinho Que vem os três E esse aqui Mas esse aqui Eu uso mais Quando eu levo na bolsa Pra usar Quando eu Não tô em casa E agora Eu vou mostrar Mais dois segredinhos Que eu uso Que Esse daqui É o que eu tomo Colágeno Que é pra pele Então eu tomo Um comprimido Na hora do almoço E tomo Um jantar Então acaba sendo Também um cuidado A noite Que eu tenho E eu adoro Vem 120 cápsulas E eu gosto bastante Porque Ele Trata de você De dentro Pra fora Então Como tem colágeno E colágeno Deixa a pele Mais durinha Então Eu gosto bastante Outra coisa também Que eu uso A noite Em cada vista Uma gotinha Que é esse Colírio Que é um colírio Universal Ele é mais Pra lubrificar Porque Meus olhos São muito sensíveis Então Eu Uso Porque ele fica Muito vermelho Muito irritado Principalmente Com a poluição Com a poluição Com tudo assim Com meus olhos Ele fica Bem vermelho Então Pra dar uma Aliviada Eu gosto De pingar Em cada olho Uma gotinha E nos lábios Que eu uso Que eu uso Na minha pele O blog O blog Ele fica Um pouquinho Meio De lado Porque Eu não tenho Muito tempo Minha vida É muito corrida Eu sempre faço Alguns Algumas vezes Dou uma mexida Lá Mas não é sempre Mas a fanpage Sempre eu tô postando E é isso aí Um beijão Pra todos vocês Que me acompanham Se inscreva aqui No canal E até o próximo vídeo Tchau